Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Moda avião, Red Bull me deu asas, vou voar no mundão Cansei de falação, não vai ter minha moral Se quiser atenção, vai pegar fila no final E tchau, 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 tchau Só tô me despedindo de quem tá falando mal E tchau, 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 tchau De pé, rec, de buchiche, eu tô de boa, eu tô legal Caralho, Riano E eu queria ver a cada hora, foi uma manção muito top Caramba, já gravou o clipe já? Já gravamos o clipe E sai quando? Eu não sei 15 dias, né, pra não soltar o outro seguido E aí, tá tendo fé, o que você acha? Deus vai abençoar? Vai sim Já tá abençoando Só de estar com nós aí já é uma bênção E você, tá bem? Eu acordo assim, vejo um monte de mc lá na lobby Já estou feliz Gente, obrigado por tudo E obrigado por tudo isso Eu acho que vocês têm um coração bom É só continuar, não perder a essência Não perder esse sorriso seu Esse olhar de... De... Ou feia, ou... E vocês são irmãs, né, mano? Mó brisa, né, velho? Você é louco, mano Dois anji aí na nossa vida As meninas merecem E você é proprietário do Love Funk, pai? Gerente, sócio? Qual a sua brisa lá? Eu sou, mano... Sou gerente, sou produtor, sou compositor, sou cantor Faço tudo de um pouco na Love Funk Então você vestiu a camisa lá? O dono fala que eu também sou dono Mas eu sou só uma pessoa que me inspiro no dono E agora me inspiro no Toguro de ajudar pessoas Daqui a gente não leva nada, rapaz É, leva nada, é isso mesmo aí Eu não tenho mais ninguém na vida Se eu morrer amanhã eu vou estar feliz Porque eu vou ter ajudado pessoas É isso aí, essas meninas merecem, pô Satisfação total, hein? Hoje você não tá com o pé sujo não, né? Não, não Eu tomou banho Tomou banho? É E os adesivos? Top Vocês gostam de usar adesivos? Uhum E o seu? Ô Toguro, meu pai pergunta se tem como você ir desenhar seu rosto lá no carro Desenhar meu rosto? Como é que ele desenha isso, tá? Não, é que ele, tipo, ele quer que você vá lá e desenhe lá no carro Vamos ver, quem sabe? Vamos ver Tamo junto? Amanhã eu te mostro Tamo junto Mais um ponto de troca, sushi, ponte rasa Fica aqui na ponte rasa, galera Troca o seu alimento por coqueteleira, seu alimento por colante Só vem aqui falando que eu quero trocar Ou manda mensagem no Max Na compra lá, né? Você fala Traz aí uma coqueteleira, um adesivo Que eu troco por alimento pra ajudar Nessa causa Então Mais um estabelecimento aí Que a gente vai Instalar o shape inexplicável aí Pra trocar o seu alimento Então, galera Troca aí seu alimento Coqueteleira nossa Adesivos aí, ó Só brota A gente tá tentando fazer aí um trabalho diferenciado aí E eu prometo pra vocês não parar Esse trabalho aí Vou seguir pra minha vida inteira, mano Vou bugar o sistema humano, mano Você é louco, tio Quero ver quem faz, mano De coração Bugando Coqueteleira da Grof Chama Vamos trocar o seu alimento aí Por coqueteleira da Grof A Dinda, galera A Dinda, galera A Dinda recebendo produto, ó Venha você também, mano Trocar nossos Trocar alimento por Coqueteleira, velho Que top, hein, Dinda Que top, hein, Dinda Trabalha esse Dinda A Dinda ali Então é isso, galera Venha na própria Dinda Troca o seu alimento por coqueteleira Tem coqueteleira adesivo Que brota Aí, galera Botei lá até pra Fazer uma cestinha Pra galera E aí, o que vocês acharam Da mansão, hein? Curtiram? Ah, demais A mansão é maravilhosa Várias pessoas Muitas legais Vão vir mais vezes aí? Vamos sim Mãe agora Deixa eu passar pra vocês Galera, eu tenho um Não é um sonho, né Mas um projeto Lá embaixo Que é tipo assim Todas as pessoas Que tem um dom Que tem uma habilidade Né, merecem ser divulgadas, né E além disso, mano Não é só dom, mano É pureza, né, pai Você que tá com elas aí Desde o início Esse é o Barone Tá com nós Só que o Tomuru Tá fidelizando aí A imagem delas, né Qual a chance Delas vim aí Pra nós criar um canal Pra elas, pai Mostrar o dia a dia Todas as chances do mundo Pra nas suas mãos Pra nas nossas Talvez o tamanho de Deus Porque a galera Às vezes vê o som, né Fala, pô, as minas São ricas Sei lá, qualquer tipo, né Mas estão no começo aí Minas de quebrada Vocês são o que? Quebrada Isso é muito o que Que você ia falar? Muito é pobre? É, nada Ser rica de coração, pô É, ser rica de saúde Saúde, né E saúde é importante, né Importante Dinheiro não é tudo Tem gente que tá doente Tem dinheiro Mas não pode se salvar Porque é doença É isso aí Vocês vão vir amanhã E criar o canal? Vai sim Vão mesmo, será? Vou, que é um Mas vão vir cedo, né Vamos Umas três horas Duas horas É, mais sim É isso mesmo? É Então é isso, rapaziada Mais isso aí Vou deixar o Instagram delas aí Tenera Vou lançar a minha tenera Eu sou muito ruim de música, velho Você sabe cantar, pô? Canta a música dela Você manja? Vou lançar a minha tenera Vou tacar tudo na inveja Lá, 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 lá Pra aqueles que falaram mal Agora tá pagando pau Sabe cantar, Sayuri Sabe cantar, Sayuri? MC Sayuri aí Eu vou passar Canta o refrão dela Vou lançar a minha tenera Tenho vergonha MC Sayuri, Múmia Múmia? De onde você machucou essa mão? Fala agora Isso daqui é conteúdo pro meu canal Olha só E você foi no hospital? Foi Pegar a Covid lá, né? Ixi, tem que passar Não tinha muita gente Não tinha, né? Não Que hospital que você foi? É, na UPA de Hermelino Hospital de Hermelino Matarazzo? Sim Caralho, lá que a minha mãe morreu Cuidado, mano Hospital? Mas o que você fez na mão? Fala Não, no meu canal, tá bom? Tô sabendo Tô sabendo Gravaram com a Sayuri hoje? Sim Foi engraçado Nós ficamos só rindo no começo Ai, não dava pra fazer Ela se achou Então é isso, galera Satisfação, mano Espero que você vim mais vezes aí Pra gente fazer o Trabalhar o Instagram O canal delas aí Porque música vai e vem, né? Mas o caráter é eterno Então vocês têm a essência, a pureza E vamos buscar isso aí Fechou? Fechou Fechou? Então é isso, mano Tamo junto, amém 3 horas da manhã, tio O que os caras estão fazendo aí? Olha lá 3 horas, rapaz Tá perdido aí? Puxa o bonde aí Tem 3 mil pessoas Mano, 3 horas da manhã, tio Tem que chegar aqui no Toguro Olha lá, abduzido Olha lá, tô sendo abduzido ali, ó É o único lugar de São Paulo Que tá online No Toguro Aqui não dorme, pai Aqui é gerando conteúdo 24 horas Não é nada Caralho, velho Tá vindo da onde, tio? Parsa, aprenderam a velar Eu vi Depois entrou Rolê de motoca à tarde Parsa, tudo aconteceu hoje Aprenderam a velar por quê, pai? Várias situações Vamos ver o que tá acontecendo Vamos mandar agora Vamos ver o que tá acontecendo Parsa, tá mais magro, pai Tá trabalhando demais, pai Parsa, ó o que aconteceu com a velar aqui, ó Aqui, ó O que aconteceu com a velar? O que aconteceu com a velar? No documento Eu não tava bêbado dirigindo Eu tenho um motorista particular, certo? Tá bravo aí Motorista habilitado O carro tá em dia Ó, e o que que eles falaram pra mim? Qual que foi a brisa? Promover Promover Na via Eventos Na via Ele falou que eu promovi eventos, parça Sabe por quê? Eu colei lá Vem um bilhão de pessoa, parça Aí prenderam a velar, entendeu? É o motorista Mas não trampa lá Não trampa, é motorista particular Tá como, pai? Deixa eu colocar Não, motorista de segurança, pai É montanha, não É montanha? É o motorista Comigo ele passa a batida Sozinho, só sei lá Pera aí, parça Aqui o barulho tem que tá Ó, os caras, pai Quatro horas da manhã, tio Eu tô morto de cansado, velho Já tá pra ele dormir, já Aí, eu vou pegar um Vou pegar um Entendeu? Você tem que ficar de dormir mal Aí, gente, se vir lá, cara Se vir lá Caralho, Wesley Alemão, tio Você conhecia o Wesley Alemão, pai? Não, mano Bicho é bravão, tio Nós trampando até agora Bicho chegou no De parxão Tá zero Parxão tá como, mano? Eu falei pra ele, mano Vou dormir Aí ele falou Não, tô colando Ele falou Tão pra lá, tá, pai Caralho, tio Tá chovendo Tô cansadão Você sabe O que me motiva Em momentos turbulentos Em momentos de críticas Em momentos de Pessoas falando Que eu tô indo pro caminho errado Em dúvidas É isso aqui, ó Acabei de receber, velho Olha isso Que top A Sofia É uma criança Né? E... Sabe, mano? Vou botar no meu quarto Me chamo Sofia Sou muito sua fã E falei pra minha mãe Que quando eu te crescer Vou ter o shape Meu sonho é fazer uma festa De aniversário Com o tema do Toguro Mas minha mãe não tem condição Mas sei que tudo Que ela pode fazer Ela faz Sou a menina sonhadora E ainda vou ter o meu quarto Cheio de fotos suas Eu te amo Muito Gostaria que você fosse Meu padrinho, mano Minha mãe até briga comigo Porque eu falo O dia todo de você Meu nome é Sofia Mano, a menina tinha uns quatro Sete, oito Não sei Mas era menos de dez, velho Isso, mano Olha Sabe, mano? Isso me motiva Eu continuar A fazer Acontecer Até um grupo No Telegram De motivar pessoas Isso me motiva, Felaz A continuar A fazer isso aqui, ó Que esse alimento Chegue em milhões Milhares Centenas de pessoas Que precisam, mano Vamos pra cima, Felaz E ela veio do alimento Ela veio do alimento Ela doa esses alimentos aqui